A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB News Oficial Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus Bora pra mais um vídeo gente, olha só o tema de hoje Por que o crente sofre tanto? É uma pergunta Daí do sofrimento a gente entende bem, né? Quem não sofre? Bom, muitos crentes se perguntam por que sofrem tanto Mesmo sendo fiéis a Deus e buscando seguir seus mandamentos Estando na doutrina certinho, mesmo assim sofre, né? Às vezes, irmãos, parece que as provações nunca terminam, né? Que os problemas se multiplicam, que a paz é algo bem distante de nós No entanto, irmãos, a Bíblia nos oferece uma compreensão mais profunda Do sofrimento e do propósito divino por trás dele Você já está até pensando aí, é, eu sou uma pessoa que sofre tanto também E tem muita coisa a dizer sobre seu sofrimento, não é verdade? Não sai de um entra em outro Mas o sofrimento faz parte do caminho Jesus nos alertou sobre as dificuldades que enfrentaríamos nesse mundo No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo E eu venci o mundo Irmãos, ser crente não significa estar isento de problemas Pelo contrário, a seguir a Cristo Muitas vezes nos coloca em situações de confronto com o mal Com as injustiças e com os desafios da vida A Bíblia é clara ao afirmar que Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livre de todas Está lá em Salmo 34, verso 19 Tem muita coisa, irmãos, na Bíblia Que a gente vê que fala sobre sofrimento Por exemplo, o apóstolo Paulo Que sofreu inúmeras perseguições, prisão E até naufrágios Nos lembra porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno De glória muito excelente Segundo Coríntios 4, verso 17 Aqui ele enfatiza que o sofrimento presente é temporário É insignificante Comparado à glória eterna que nos aguarda Por isso nós sofremos tanto, irmãos E tem sofrimento Qual é o propósito do sofrimento? Amados Mas por que Deus permite que seus filhos sofrem? A resposta pode ser encontrada Na compreensão de que o sofrimento tem um propósito maior O sofrimento nos molda Nos purifica e nos aproxima mais de Deus Quando estamos sofrendo não oramos mais Então, em Romanos 5, verso 3 e 4 Paulo escreveu assim E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a perseverança A perseverança, a experiência E a experiência, a esperança O sofrimento, irmãos, também nos ensina a confiar em Deus A depender mais dele Do que das nossas próprias forças É nos momentos de dor E dificuldades que muitos crentes Aproximam Ou melhor, muitos crentes experimentam A presença e consolo de Deus De forma mais profunda Pode ver, você teve momentos melhores Quando você passou por uma grande aflição Como está escrito em 2 Coríntios 1, verso 3 e 4 Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação Que nos console em todas as nossas tribulações Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação Irmãos, é muito bom Esse tema é muito bom, né? E agora eu vou dar uma resposta Ou melhor, eu vou falar da resposta do crente ao sofrimento Diante do sofrimento, como devemos reagir? A resposta é Perseverança e fé Tiago 1, 2 e 4 Nós instruímos Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa A fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem lhes faltar coisa alguma Amados irmãos, não devemos nos desesperar ou abandonar nossa fé Pelo contrário, é no sofrimento que somos chamados A nos agarrar ainda mais em Deus Nos apegar ainda mais no Senhor A confiar nas suas promessas e esperar com paciência Pela sua salvação Em Isaías 40, verso 31 Lemos Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Vamos falar da nossa vitória final? É importante irmãos, lembrar que o sofrimento do crente não é em vão Ele está sofrendo por algum propósito, algum motivo Assim como Cristo sofreu e foi glorificado Nós também somos chamados a seguir esse caminho Se perseverarmos com ele, também reinaremos Segundo Timóteo 2, verso 12 O sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna Olha só A palavra de Deus nos garante que um dia todo o sofrimento cessará E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas Apocalipse 21, verso 4 Essa é a promessa de Deus para todos os que perseverarem até o fim Você já está começando a gostar do seu sofrimento, né? Já está vendo que você foi escolhido por Deus É isso aí Irmãos, vamos lá, vamos para uma chamada para a ação aqui Atenção crentes Se você está passando por sofrimento Não desista Apegue-se à fé Persevere na oração E busque consolo nas escrituras Deus está com você em cada momento de dor E ele promete que o sofrimento não durará para sempre Use seu sofrimento como oportunidade para crescer em fé Para testemunhar do amor de Deus E para fortalecer outros E para fortalecer outros Que também estão enfrentando lutas Perseguições, às vezes calúnias Tentando desistir do caminho Então seja um exemplo para eles E ajude um ajudando o outro Lembre-se que, como Paulo De que tudo posso naquele que me fortalece Ele pensa em 4.13 Não permita que o sofrimento te afaste de Deus Mas deixa que ele o aproxime ainda mais do seu amor E da sua graça Amados irmãos Deus é fiel Irmãos, para finalizar O sofrimento é uma realidade inevitável Na vida de todo crente Mas não é um fim Em si mesmo Ele é um meio pelo qual Deus trabalha em nós Nos moldando à imagem de Cristo Nos preparando para a glória eterna Portanto, ao enfrentar as dificuldades da vida Lembre-se de que você não está sozinho Deus está com você E ele promete que no final O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Salmo 30, verso 5 E para finalizar Amados, olha só essa mensagem que eu tenho para você Que o Senhor te fortaleça em meio às tribulações Que cada lágrima derramada Seja uma semente plantada para uma colheita de alegria Que você não perca a fé Mesmo quando tudo parecer perdido Pois Deus é fiel E Ele está preparando algo maior para você Mantenha seus olhos no prêmio eterno E lembre-se As coisas que o olho não viu Que o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam 1 Coríntios 2, verso 9 Não desista porque a sua vitória já está garantida em Cristo Jesus Amém Meu Deus do céu Agora você vai agradecer a Deus Por que você sofre tanto No início você perguntou Por que eu sofro tanto? Eu faço tudo certinho Eu sigo a doutrina Eu congrego Eu visito Eu faço tudo e sofro Agora você viu Por que você sofre tanto Não reclame Entenda como Esse sofrimento Como algo Que Deus tem Para fazer na sua vida E te dar a vitória Tá certo? Um forte abraço Deus te abençoe E até o próximo vídeo A paz de Deus, irmãos Amém Amém